Universo de Realizações O ano era 1960. Joel Saldanha trabalhava na UFSM e a aventura pelo cinema de animação começava com sua participação no desenho animado A Vida do Solo de Ana Primavesi. E ele nunca mais parou. Contou a história dos incríveis miau-tralhas em miados e ronrons e no filme O Desenho Animado e Sua Técnica ensinou para nós a arte do desenho animado e com muitos efeitos especiais com espelhos, prismas, explosões, sobreposições, objetos voadores e também muitas maquetes e bonecos feitos com papel e materiais reciclados, Joel começou uma viagem espacial. Nos filmes Estranha Aventura, Guerra no Espaço e Nós, Vós, Eles, sua última aventura pelo incrível universo da animação. Música 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 E aí Música 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 Amém.